Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado durante a noite no cruzamento da rua 15 de novembro com a avenida Tapajós, no bairro do aeroporto, em Uruará, sudoeste do Pará. Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o motorista do carro vinha em alta velocidade e não parou no cruzamento, colidindo com um motociclista que seguia na via e não estaria em alta velocidade. Após a colisão, o condutor do carro de passeio foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade para prestar esclarecimentos sobre o acidente. O motociclista, identificado apenas como Fabinho, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi levado para o Hospital Municipal da cidade, onde foi constatado que o mesmo teria sofrido apenas lesões superficiais pelo corpo, sem nenhuma fratura. Familiares do motociclista ficaram revoltados com a situação e, de acordo com testemunhas que estavam no local, houve muita discussão e a polícia precisou ser acionada para conter os ânimos.